Esse dia a chiclete atualmente vai ficar Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com pede, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com pede, vem empinando a bundinha Me chama de Maria, de Mariazinha Que hoje eu vou ser a sua sapadinha Me chama de Maria, de Mariazinha Que hoje eu vou ser a sua sapadinha Vai, DJ, BB e vem socar na minha tiaquinha Vai, Stallone, Santos, vem socar na minha tiaquinha Vai, DJ, BB e vem socar na minha tiaquinha Vai, Stallone, Santos, vem socar na minha tiaquinha Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com pede, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pente Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Esse dia a chiclete naturalmente vai ficar Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pente, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pente, vem empinando a bundinha Me chama de Maria, de Mariazinha Que hoje é você, a sua safadinha Me chama de Maria, de Mariazinha Que hoje é você, a sua safadinha Vai de D.B.B. e vem socar na minha tiaquinha Vai Stallone Santos, vem socar na minha tiaquinha Vai de D.B.B. e vem socar na minha tiaquinha Vai Stallone Santos, vem socar na minha tiaquinha Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pente, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o pente, agora Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Essa porra, olha só você que eu quero em baixo